Bem-vindos ao Eu Quero É Taxo, embora eu hoje queira é frigideira. Três! Três! Vantagem de lá! Lembram-se do filme do Vasco Santana? Ah, era com uma guitarra, pois. Não era com uma frigideira. Tenho razão. Era com uma guitarra. Pronto. Bem, o que é que eu vou fazer hoje? Já vamos ver no Eu Quero É Taxo. Cogumelos. Mas fazer cogumelos eu peço já desculpa ao meu amigo Hélder Alvar, lá de cima de Montalegre, porque eu não sei o nome dos cogumelos, ele é que é especialista em cogumelos, ele é que percebe disto. Não sei. Oh Hélder, estes serão o quê? Pois, se vires isto, pões aí embaixo nos comentários o nome dos rapazes. Hã? Tá bom? Vou fazer isto. Como? Bem, tenho aqui um bocadinho de frango, bifes de frango, com bacon, e já estão temperados, com pimenta, etc, etc. Tenho umas rodolinhas de chouriço, e depois tenho... não tenho mais nada, não é? Não é nada, porque isto não leva nada de picantes, nem nada dessas coisas. Ah, vamos lá então, azeitar isto, quando azeite, isto já está quente. Vou pôr ali azeite, e vou, quando o azeite estiver a fazer o tsch, o tschzinho da ordem, eu ponho lá os bifes, que como disse, já estão temperados. Primeiro ponho este, o baconzinho, assim, a ver, ui, que já salpiquei para ali, é melhor, antes que o patronato venha, pronto. Estão a ouvir o tsch, tsch, estão a ouvir, não estão? Ó, pois, baconzinho, e o choricinho. É para dar ali, um gostinho, tudinho, 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 pois também acompanha com o vinhinho, tintinho, cá para o rapazinho, exatamente, tudinho. E como estamos em eleições, vejam lá onde é que vão pôr o votinho, também. Ora, já está a fazer, como deve ser, vai, com os bifes, e vai, com o resto. Ah, o pessoal, coisas, bem de lado. Não, é do lado, está a brincar? Então, o formato está, quer dizer, mais elegido. Ora, isso já não precisa estar tão alto, vamos baixar alto. Vamos ver alguma coisa ali, então. Quero ver melhor, então vou achar. Ó. E agora eu vou virar ao contrário, vai mesmo assim. Virar ali ao contrário. E está na hora, de pôr um bocadinho de produto quando este tempo. Vamos ver se isto tem grãozinhos. A sair, tem, tem, que os grãos é que, os grãos é que não é picante. Pronto. Mais um bocadinho, ah, mais um bocadinho. Pronto. É melhor não pôr mais, se não for destino a dar grãozinhos. Eu também devia ter, posto aqui o freio desfiado, não é? Vou buscar uma tábua. Pronto. Já o cortei assim, às tirinhas, estão a ver? E vai ficar melhor. Portanto, vou voltar. Baixei o lume, agora subo outra vez. Subiu outra vez, estão a ver? Pronto. E ponho cá para dentro. Fica mais, fica melhor assim, às tirinhas. Isto é simples. As pirinhas falam muito pouco. Muito pouco. O frango estava a temperar com pimenta. Ah, e depois ainda puse o produto com destino. Ah. Eu costumo fazer um disparate que é passar os fogo mel por água, mas o que é que sabe fazer? Cada um faz. Cada um faz os seus disparates, não é verdade? Estes são assim, não os vou partir. Não os vou partir, porque eles são pequeninos, vou pô-los mesmo assim lá para dentro. Depois o pessoal ao menor vai, não é verdade, não é verdade, eu vou já. É, pô. E agora, mais uma distribuição por cima da cubo melagem. E já chega. Pronto. Já basta. Com essa palavra eu não gosto de dizer. Já basta. Respeto, não é? Agora, agora. And now. I'm better. Agora, põe-lhe aqui. E agora, põe-lhe aqui. Esta é a melhor. Põe-lhe assim uma tampa de vidro. Que é para eles. Fofloco. Fofloco. O meu nutricionista, o Dr. Farnheira. Quem quiser, ele está em clínica. Na Rua do Entrecosto, no Rio Tinto. Rua do Entrecosto. O número não sei. Mas é chegaram lá à Rua do Entrecosto. Perguntam. Onde é que está aí o nutricionista famoso Dr. Farnheira. Toda a gente ali o conhece. E aí o Dr. Farnheira diz que isto não engorda. Portanto, se não engorda, ele é que sabe. Mas, para não engordar o mesmo cérebro, ele diz que isto devia levar ali no meio umas fatias de tocinho. Cada um tem os seus métodos de fazer emagrecer as pessoas. Portanto, o Dr. Farnheira tem muito sucesso. Porque as dietas dele é à base de tocinhos, farnheiras, enchidos. Tudo coisas boas. É verdade. É verdade, sim, senhora. Por acaso, há muitos anos, havia um programa à tarde, creio que era apresentado por Raul Dural, saudoso Raul Dural, em que ia lá um senhor nutricionista, um médico, o que é que se chamava qualquer coisa, o governo, no ponto dela. Era uma senhora muito engraçada. E então, mandaram-me para lá cartas a dizer que os enchidos, agora, até eu vou para a saúde, não sei o que, não sei o que mais, e eram cancerígenos. Aí, é para aquilo, era tudo, os enchidos eram uma coisa. E eu leu as cartas e disse, meus amigos, vamos combinar uma coisa, ou se calhar é, não é que se sabe, não é? De maneira que vocês agora, em vez de comerem os enchidos, mandam-nos todos aqui para a RTP, ao meu cuidado, que eu trato deles. Portanto, eu fiquei a adorar nutricionistas, há para todos gostos. Bom, vamos lá ver, como é que isto já vai. Tá bom. E até há nutricionistas, que depois de terem feito, de emagrecer uma data de gás, parece que aquilo já não era negócio, que agora fazem crescer o cabelo. Disseram-me, no outro dia, era um espanhol qualquer, que havia aí, disseram-me, que agora, para fazer crescer o cabelo, aos olhos, devem ser a de pôr a malta de magrinha. Bom, não dou de rame. Isto agora, está ali eu fazer o flock flock. Eu depois, vivo na dúvida, sei de pôr um ovinho ao outro, vou pôr, como é evidente, mais que não seja, para dar uma corzinha, por cima, um bocadinho de salsa. Nos cogumelos não ponho coentros. Os coentros têm muito paladar, e ainda bem que têm. Nos cogumelos eu não ponho. mas vou pôr um bocadinho de salsa, aí se não escapa. E depois vou ver, não sei ainda, sei de pôr ovos ou não. É conforme o aspecto, que isto tiver. Vamos ver o aspecto? Vamos lá ver o aspecto. O que é que dizem? Ovos ou desovos? Ovos. Diz-se mesmo. Então vai levar ovo. Primeiro, tem que se provar se o cogumel já está mais ou menos. E para isso, vou pô-los aqui do lado na tábua, para cortar. A câmera não está, a câmera não está para aqui, não faz mal, eu cortei, está aqui lá. E vou prová-lo. Está bom? Vou pôr um ovo. Dois, não ponho, não arrisco. Ponho um, e ponho a salsa agora, como vêem. cá ali o verdinho de cima, fica muito bonito. E agora vou-lhe espetar com o ovo. Agá. Vou-lhe espetar com o ovinho, ali ao meio. e tenho que o rechoque, choque, rapidamente, senão fica estroado. Só um chega. É por graça. Para juntar um bocadinho isso. Dois, se calhar, ainda mais. Não. Não vou pôr outro. Pronto. Vamos a dois. Já está. Dois ovinhos. Dois ovos. Fica assim. Parece-me bem. Quem quiser, pode acompanhar isto um bocadinho de ovos branco. Vou desligar. É aqui. Como é que isto desliga? É aqui. Já está. Portanto, agora acompanho com o vinho tinto, como vêem. Estou a pensar. Ainda tenho ali um restinho de uma garrafinha de duas quintas. Só um copinho chega. E pronto. Foi mais um eu quero a tacho. Até. Ah, pera. Agora ia acabar isto sem dizer mal do chega. O que é que tu queres? Ah, o Sr. Gaspar já vinha. Queria ser eu a dar a classificação. É, Sr. Gaspar? Quer ser o Sr. Gaspar a dar a classificação, é? Pronto. A classificação é vão com um arrozinho feito à parte e isto é as previsões é comigo nem louvada. Este é o primeiro exemplar do PID com Alzheimer. Cá está ele. Ainda cheira a tinta. Já o pode comprar. No motor de busca, no Safari, por exemplo, escreve âncora traço editora PT e faz Enter. Já está. Aparece o site da editora âncora. Depois procura. Nas novidades está ali um PID com Alzheimer. Se tiver dúvidas quando está a fazer a encomenda, tem aqui os contactos telefónicos, ligue para lá, eles ajudam. Ok? Um PID com Alzheimer, o segundo romance, cá de rapaz. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia.